O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Timor-Leste avaliou negativamente o programa de ensino à distância avançado pelo Ministério da Educação, Juventude e Desporto durante a situação pandêmica. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Timor-Leste comemorou esta segunda-feira o Dia Mundial da Ciência para a Paz e o Desenvolvimento. A entidade relatou na ocasião o resultado de pesquisa de um semestre sobre a falta de efetividade de ensino à distância. O diretor do INCT, José Cornelio Guterres, avaliou negativamente o programa de ensino à distância avançado pelo Ministério da Educação, Juventude e Desporto durante a situação pandêmica. Já o setor da agricultura, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Timor-Leste relatou uma queda de produção agrícola durante o estado de emergência. O ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Longuinos dos Santos, pediu ao INCT que continuasse a promover as pesquisas sobre os problemas enfrentados pelos cidadãos. Ezequiel Freitas, Holandín Pacheco, na reportagem. Sim. ... ... ... ... Obrigado.